Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de multiplicação. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar o like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver a seguinte conta, o número 47 multiplicado pelo número 7. Para a gente resolver essa continha, como a gente vai precisar ficar fazendo multiplicações pelo número 7, eu vou colocar aqui a tabuada do 7 ao lado para a gente fazer consulta nela sempre que for necessário. É claro que é sempre importante que você pratique a tabuada, principalmente daqueles números que você ainda não decorou. Então, sempre que você estiver fazendo continhas e você tiver um número ali que você não sabe a tabuada dele, é importante que você copie a tabuada do lado para você resolver essas continhas várias vezes, né? E aí você vai acabar decorando toda a tabuada dessa maneira. Bom, vamos à tabuada do 7 então, que é o seguinte. Primeiro a gente vai começar com 7 vezes 1 que dá 7, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 4 é 28, 7 multiplicado por 5 é 35, 7 vezes 6 é 42, 7 vezes 7 é 49, temos o 7 multiplicado por 8 que é 56, temos também 7 multiplicado por 9 que vai ser 63 e 7 vezes 10 que é 70. Então, está aí toda a tabuada do 7. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos multiplicar aqui e a gente consulta na tabuada ao lado. 7 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 49. A gente encontra essa multiplicação bem aqui, ó. 49 é o resultado. Você vai jogar o 4 lá para a segunda coluna e o 9 vai ficar aqui embaixo. É sempre assim. Quando o número tem dois algarismos, o algarismo mais à direita vai ficar abaixo dos números que multiplicaram e o mais à esquerda vai ser jogado lá para a outra coluna, para a próxima coluna e vai ficar lá esperando a próxima multiplicação. Mas esperando por quê? Bom, vamos ver o que vai acontecer, ó. 7 vezes 4. 7 vezes 4 é 28. Mas eu tinha o número 4 lá esperando. Ele fica esperando para ser somado ao 28. Então, você vai somar 28 mais 4. 4 mais 8 vai ser igual a 12. Sobe 1, desce 2. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, 32 é o seu novo resultado. Você pode cortar esse 4 daqui, mas tem que colocar o 32 aqui embaixo. Como tem dois algarismos, só o 2 fica aqui embaixo e o 3 sobe para a próxima coluna. Não tem nenhum número aqui. Então, o 3 vai ser baixado lá para o resultado. Se 47 multiplicado por 7 é igual a 329. Agora, a gente pode praticar um pouquinho mais as contas de multiplicação com outro exemplo. Bom, esse exemplo aqui, ok. Vamos para uma próxima conta. Nessa continha, nós temos 58 vezes 4. E eu queria que você pausasse essa videoaula e resolvesse essa conta. Logo depois que você resolver este exercício, coloque aqui nos comentários desse vídeo qual foi o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Vou te aguardar na próxima aula para você ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações e, claro, de curtir essa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!